Inspirado no cenário do caminho da cruz e da paixão e imitando inúmeras estações da Via Cruzes, o Corencanto apresentou ontem na Igreja Nossa Senhora do Carmo o recital de Páscoa. Veja na reportagem de Irmão Júnior. A Coração do Carmo o recital de Páscoa. O Coro Encanto é um coro comunitário lá da Universidade Federal de Campina Grande. Então a cada semestre a gente tem um grupo que permanece e outro grupo que entra, um grupo de cantores novos. Então a gente, para esse concerto, a gente está ensaiando desde fevereiro, tendo aulas de técnica vocal, de teoria musical e também estudo do repertório que vai ser apresentado nesta noite. Nesse momento, na nossa cultura, toda a população é como se se voltasse para um sentimento que é o sentimento da paixão de Jesus Cristo, que funciona também em termos de inconsciente coletivo como um momento de catarse, no qual nós todos pensamos sobre as cargas que temos que levar, sobre as culpas que nós tivemos e o perdão que nós também recebemos. Então as peças que a gente escolheu vêm desde a Renascença, a gente fez uma seleção de peças que inclui músicas de autores da Renascença, do Barroco, do Período Clássico e também do Período Contemporâneo. Todas elas expressando esse sentimento que é justamente o de admiração pelo amor, pela paixão que Jesus Cristo demonstrou naquele momento em que ele abdica da sua divindade e recebe sobre si, recebe sobre ele as nossas culpas e os nossos pecados. A Bíblia narra que durante a Via Cruzes havia vários tipos de espectadores, alguns que eram mais ativos e alguns que estavam apenas realmente assistindo ao que estava acontecendo. Então tem o papel de Simão que intervém e ajuda Jesus a levar a cruz em um determinado momento, tem o papel também dos soldados que zombam, que executam as ordens de humilhação do governo romano, tem a dor da mãe de Jesus Cristo, dos seus seguidores, dos discípulos. Então todos esses momentos estão retratados nas peças que a gente vai cantar hoje à noite. No mundo da música, nisso que a gente chama a constituição do repertório coral, a gente tem momentos tradicionais, o momento do advento, por exemplo, o Natal. Então as músicas são alegres, falando sobre o nascimento, sobre os anjos, sobre os pastores, sobre os reis magos. E a gente tem também outro momento muito tradicional, dentro disso que é o cenário da música, que é justamente o período da Páscoa. Então vários compositores, eles se dedicaram a produzir música para ser tocada, para ser cantada nesse momento e expressar o sentimento da população, esse sentimento religioso de admiração, de devoção, de reverência à paixão que Jesus Cristo demonstrou pelo mundo todo.